Música As criadas que eu ouvi dar Eu encontro a ver o mundo Sabe os filhos de carinho De um cara que tem no fundo É o que eu sinto por vocês Dentro de um lugar É o que eu sinto por vocês Dentro de um lugar Música As criadas que eu ouvi dar Eu encontro a ver o mundo Sabe os filhos de carinho De um cara que tem no fundo O que eu sinto por vocês Dentro de um lugar O que eu sinto por vocês Dentro de um lugar Música 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 Música